Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 18 de março, sábado, celebramos a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a igreja então celebra a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Geralmente, normalmente se comemora essa solenidade no dia 19 de março, mas por amanhã, dia 19, cair no domingo, no quarto domingo da quaresma, a igreja então celebrou, decidiu se celebrar no dia 18, para não coincidir com o quarto domingo da quaresma. Então hoje nós celebramos essa solenidade. Mas São José, ele foi uma figura importantíssima na vida de Jesus. Por quê? São José, primeiro, ele protegeu o Salvador, tanto ele, quanto a sua mãe Maria Santíssima. São José é aquele que protege, é aquele que cuida. Tanto é que ele faz de tudo para salvar a vida de Jesus. Nas perseguições, no nascimento de Jesus, quando ele foi perseguido, ele vai para o Egito, ele volta. Então ele sempre carrega Jesus, ele sempre protege Jesus desses perigos enquanto criança. São José é aquele que provê a casa, dá sustento ao Filho de Deus. E a sua mãe Maria é aquele que ajuda Maria na educação de Jesus. Ou seja, São José é um exemplo de pai. Ele era o pai adotivo de Jesus Cristo. Então ele nos dá esse exemplo de como sermos pais. Aqueles que protegem, que proveem a casa, que educam o Filho. E também um exemplo de homem. A palavra nos diz, no evangelho de hoje, que São José foi um homem justo. Ele praticava a justiça. Era um homem temente a Deus. Prova disso eram as atitudes de São José que aparecem na Bíblia. A gente pode ver que São José, se a gente for ver os evangelhos, ele não diz nem uma palavra nos evangelhos. Mas as suas atitudes nos elevam até Deus. Prova disso é o evangelho de hoje. Onde São José, ele estava prometido a casar com Maria. Só que de repente Maria parece grávida. Antes que eles vivessem juntos. Aquilo causa um espanto a José. Mas por ele amar Maria, ele decide não denunciá-la. É o que nos fala o evangelho de hoje. E resolveu abandonar Maria em segredo. Pra quê? Pra que Maria não sofresse as penas dessa gravidez, vamos dizer, fora do casamento. Porque na época de Jesus, uma mulher que engravidasse fora do casamento, que cometesse adultério, ela era pedrejada. Como que Maria iria provar que o ente santo que ela estava gerando era fruto de Deus. Era fruto, foi gerado pela ação do Espírito Santo. Então, São José, por amar Maria, ele decide abandoná-la. Mas, o anjo do Senhor, ele vem falar com José em sonho. Deus entra em contato com José. Tamanha era a graça que esse homem carregava junto com ele, protegendo Maria. E o anjo, então, diz, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, ele esclarece tudo o que havia acontecido. E continua falando de quem que Maria estava grávida, né? Quem que era o ente santo que nasceria dela. Ela dará a luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E José, compreendendo, então, a ação de Deus que estava acontecendo, aí termina o Evangelho, né? Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Ou seja, José era aquele que obedecia a Deus. Era um homem obediente. Então, meus irmãos, no dia de hoje, nessa solenidade de São José, que nós possamos seguir o exemplo desse homem que se doou pelo Cristo, que se doou por Maria Santíssima e que fez as vontades de Deus, obedecendo sempre aquilo que Deus queria, aquilo que era a vontade dele. Então, meus irmãos, que pela intercessão de São José, nós possamos um dia também alcançar essa graça de fazer as vontades do Senhor e estar sempre unidos a Jesus e a Nossa Senhora. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. um grande abraço, um ótimo sábado a todos, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.